Você não tem noção do que acontece ao misturar Coca-Cola e a salsicha, olha isso aqui Você não vai acreditar, enche o máximo da panela que você puder, olha só Perfeito, maravilha, você vai fazer o seguinte agora Eu vou revelar para vocês, vocês não tem noção, vocês nem acreditam Enquanto isso aqui é prejudicial à sua saúde Isso aqui pode fazer um mal, que pode acabar com a sua vida Você tem noção que um estudo de Cambridge, ele aponta que 36 minutos da sua vida é perdido quando você come uma salsicha? É isso mesmo, é um absurdo Uma carne dessa processada, ela pode causar diversos malefícios à sua saúde Como câncer, como problemas pulmonares, como problemas cardíacos De fato, eu não estou brincando não, não é qualquer coisa que você vê na internet não Isso é verdade, você vai ver o que vai acontecer com essa salsicha até o final desse vídeo Você não tem noção do que isso aqui pode fazer com o seu estômago É um absurdo o que estão fazendo com o povo Isso aqui faz um mal tremendo Você acha que é gostoso misturando ali com purê, com meio aquele famoso cachorro quente com pão, com batata, com tudo Mas não, você não tem noção do quanto essa carne aqui, ela faz mal Você vai ver o quanto ela faz mal Só esperar, vamos ver aqui, já está com o fogo ligado A salsicha você vai ver o que vai acontecer Isso aqui acontece dentro do seu estômago, você não tem noção do que pode acontecer Olha só o que está acontecendo Ele já está inchando, olha essa salsicha inchando, envergando Olha como isso aqui está ficando E vou falar uma coisa para você Você está achando que é brincadeira o que eu estou falando? Vamos começar pelo rótulo Você já parou para ver o rótulo da salsicha? Olha isso aqui Ele fala aqui para a gente Olha os ingredientes É carne mecanicamente separada de frango Tem carne de frango misturada com carne de porco Também pele de frango Coração Miúdo suíno Fora o tanto decorante que tem nisso aqui Que engana quando você come O seu cérebro Ele vai associar as papilas degustativas Que você sente como se fosse algo maravilhoso Mas não, você não tem noção do quanto isso aqui faz mal Olha só o que está acontecendo Olha essa reação da salsicha aqui Olha isso Olha o quanto faz mal O quanto você vai acabar com a sua vida comendo esse produto Olha isso aqui Olha como está borbulhando Meu Deus do céu Isso aqui está muito estranho Olha aqui Olha como está envergando Vou mostrar para vocês Olha aqui Olha isso aqui Deformou Não estava desse jeito Olha isso aqui Olha como está Já tem essa bolha aqui Está muito estranho É isso que acontece quando você come Isso aqui vai para o seu estômago Você pode até passar mal com isso aqui E às vezes você nem sabe o porquê que você passou mal Olha como a cor da Coca-Cola já está diferente Misturou com esse corante aqui que tem da salsicha Que horror isso aqui Quanto isso é prejudicial para a sua saúde Vou te mostrar Vou pegar uma aqui Olha isso aqui Olha quanta bolha que deu aqui Coisa estranha que aconteceu Olha isso aqui Olha Muito estranho Vou pegar uma outra para te mostrar aqui Olha isso aqui Você come isso aqui O quão isso faz mal para a sua saúde Compartilha isso com a sua rede Todo mundo precisa saber o quanto esse alimento faz mal Não é possível Olha isso Você dá isso aqui para uma criança Você acha que está fazendo bem Que é divertido Que é gostoso Que ela vai gostar Mas olha o quanto faz mal para a saúde dela também Fiquem longe disso aqui Fiquem longe disso aqui E aí